E aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal, hoje eu vou ensinar aqui para vocês de como ver sua senha caso você esqueça, você não lembra sua senhinha de jeito nenhum, mas você já usou ela no Chrome exemplo, uma vez na vida, no caso sempre quando a gente vai fazer um e-mail novo, né, ou conectar algum aplicativo, aí vai por fora, tem que conectar aqui pela internet, e no caso você não saiba e perdeu a senha é bem simples, estou usando aqui o Redmi Note 11S, então vou ensinar para vocês aqui, a gente vem aqui no Google Chrome ou Chrome, do que você preferir chamar, não precisa ir aqui nessa opção, a gente vem em três pontinhos a gente vem aqui em configurações, já vem nessa opção aqui, gerenciador de senha automaticamente, todas as suas senhas que você já entrou aqui, pelo menos uma vez, vai estar salva então todas as suas senhas, exemplo, ah, entrei na Epic Games, esqueci minha senha, vai estar aqui entrei pelo Facebook por aqui, vai estar aqui, Instagram, Telegram, ou já entrei no YouTube por aqui então todas as suas redes sociais, TikTok, entrei por aqui, algum jogo que eu entrei por aqui então, todas as suas senhas vão estar aqui, no caso sempre que você perder, você não lembrar vem aqui, ó, novamente vou sair, vou aqui no Chrome, vem em três pontinhos, vem em configurações gerenciador de senhas, automaticamente todas as suas senhas vão estar aqui enquanto isso aqui estiver ligado, tá? salvar senhas, então toda vez que você logar por aqui e salvar a senha exemplo, usei o Amazon por aqui, não abaixei o aplicativo usei o Amazon no Google esqueci minha senha a gente vem aqui então a gente vem aqui, ó, vou sair em três pontinhos, configurações gerenciador de senhas a senha da Amazon, uma vez que você conectou aqui vai estar aqui então, você nunca vai precisar refazer ou tentar lembrar procurar a senha em algum lugar que você botou talvez, né, que a gente ficou procurando aqui nem maluco e não acha a gente pode vir muito bem aqui então é isso, se você tiver alguma dúvida, comente aí e até a próxima, tchau!